Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia, não sei mais se é noite ou certinho Depois que eu plantei tanto amor Dói demais com ele toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia, não sei mais se é noite ou certinho Depois que eu plantei tanto amor Dói demais com ele toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô na pior E a culpa é sua que não teve dó E a culpa é sua que não teve dó E a culpa é sua que não teve dó E a culpa é sua que não teve dó Só tem 17 anos o que vai acontecer E foi pro baile muito louco Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar E foi pro baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar, PT E no baile do solteirão, ela vem pra derreter Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar O gerador do sucesso, Henrique CD E Jonathan, vai dar, PT, vai dar, PT, vai dar, PT, vai dar, PT, vai dar Direto no seu coração Eu só queria que você soubesse como é que eu estou Estou no último estágio Estou no último estágio das piores fases, o amor Se passasse na sua cabeça, o que? Se passasse na sua cabeça, o que? De voltar Ou se desse o motivo, uma chance pra gente se encontrar Sei que não acabou o nosso amor É questão de tempo, não vai demorar Mas quem decide é você Como vamos ficar Só preciso saber se volta Pra nunca mais sair Do meu coração A gente de boa Sorrindo à toa E o cinema Divido e pipoquinha Pra nunca mais sair Do meu coração E no fim de semana Vem uma campana A gente se ama Se ama, se ama, se ama A gente A gente se ama E no fim de semana Vem uma campana A gente se ama Se ama, se ama É que me abre e fecha lá De onde? De Alacatim Araduri Araduri, chegou Eu só queria que você souber Serra ou na galiza E resta o nome dele O último estágio das piores fases do amor Se passasse na sua cabeça De voltar Ou se desse um motivo Uma chance pra gente se encontrar Sei que não acabou O nosso amor É questão de tempo, não vai demorar Mas quem decide É você Como vamos ficar Pra nunca mais sair Do meu coração E a gente de boa Subindo à toa Veio cineminha Divido e vibroquinha Pra nunca mais sair Do meu coração E no fim de semana A gente se ama Se ama, se ama A gente se ama A gente se ama A rainha do baile Iago Top E geral já passou a vida Que a novinha é diferente Quando dança contagia O estilo envolvente Virou rainha do baile Ela é pura tentação A tomando do DJ Ela desce até o chão E desce até o chão E a galera vai no chão E a menina vai no chão É pra tocar o paredão E ser sucesso O terói É nome de Lula Galiz Carreta, moça, flor Faredão, moça, flor Eu já passou a vida Que a novinha é diferente Quando dança contagia E virou rainha do baile É pura tentação Ao comando do DJ Ela dança até o chão O chão Divina sensório E a novinha vai no chão E bater do bumbum no chão É pra tocar o paredão É pra tocar o paredão É pra tocar o paredão E a novinha vai no chão É pra tocar o paredão É pra tocar o paredão E desce até o chão E bater no bumbum no chão E a novinha vai no chão Bota o pés da paraíba Paredão no chão Descendo até o chão E a novinha vai no chão Eu tô sem jeito, não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar E quem quiser ser da equipe é só gostar de viritar Equipe, abre e vem Equipe, abre e fecha a mar Equipe, abre e fecha a mar Aí é a Viona Equipe, abre e fecha a mar Equipe, abre e fecha a mar Ô, Radolvi O nome dele é servido, acorde um Eu vivo biritando, eu não presto pra nada Eu tô com a galera, também não vale nada É dia e noite, perfeito, agora serve Ouvida mais ou menos, eu não pago como nada Eu tô com a galera, também não vale nada É todo dia abrindo e fechando o bar E quem quiser ser da equipe é só gostar de viritar a fonte, você segura Equipe, abre e fecha a mar 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 Eu vivo biritando, eu não presto pra nada Eu tô com a galera, também não vale nada É dia e noite, bebendo, balada em balada Ouvida mais ou menos, Alexandre, balcão de água Eu tô sem jeito, não sei como parar É todo dia, fora da Nova Tanasória E quem quiser ser da equipe é só gostar Equipe, abre e fecha a mar 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 Esquete, o nome dele é Jadriano Jadriano, é Adriano, né Jadral Adriano II A CIDADE NO BRASIL 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 Você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já encho te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Vou te amar os flagrados Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vai! Dia 12 de maio Dia 12 de maio Sexta-feira Tem Júlio Viana Aqui no clube da Lã Apoio dele Alexandre do jeito Show! Bora Zé! E dá cordeão E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Ô nossa amor tá aumentando Eu já estou te amando Bora Zé! Mas o problema é seu marido Que tá procurando O dia nos flagra 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 Já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Adriano segura Estou! E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Adriano segura Essa aí moral Passa de laranjinha Juntou você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse mala por favor Vai, vai Vamos embora amor Diego Confesso É pra tirar o pé do chão Tchim, 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 tchim Olha a carreta, moça, flor Olha a Jorril Olha a mais boi Olha o fio traçado Quem aprendeu a dança que é bom demais Reenvolvecer na batida do papai E treme tudo E treme tudo quando solta o patina Cadê a corneira? Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desgrave do paredão Ai, cara! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Vai, Dani Solteiros também tá fazendo essa dança E a mulher ainda toda jogando Toca a corneira Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desgrave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai bora, sobe, 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 sobe Alô, Sidney Hinaldo de Morada Nova E vai descendo, vai descendo, vai descendo Descendo, vai descendo Sidney Hinaldo, meus coterrões Sobe, 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 sobe Auto-center e lava-chata histórica Lava-chata e mecânica Bora, Jackson! Quer aprender uma dança que é bom demais Quer envolver sem a batida do papai E treme tudo quando sou do batido Toca a corneira Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desgrave do paredão Vai descendo, vai descendo E com a pessoa Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Bora, Zé da carne Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Eter Maria Amado, Estrela Supermercados, o da Estrela é você! Eter Maria Amado 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 Hoje eu tenho certeza, se beber no trabalho Vou pra cima da mesa, segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Eu limpo e o copo fazia o celular dando bobeira Quem sabe disso? Jura, tá acendendo? Eu bebo, digo, digo, mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não pague pocho, nem faz mal com a saúde Tô no fundo do poço, perdoe, digo, digo Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida, ô, a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Eu limpo e o copo fazia o celular dando bobeira Ninguém é de ferro E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perdoe, digo, digo Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Chora, não pague pocho, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perdoe, digo, digo Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Se tem briga, tem amor Discussões, isso é normal Não é motivo pra separar o casal Não vale a pena a gente terminar Se lá no fundo a gente se ama E sempre vai se amar Então pra que brigar? Acho melhor a gente conversar Pra discutir a nossa relação Ninguém aqui é dono da razão Não tá pra esconder Eu corro de medo de perder você A sua ausência tá me fazendo sofrer Vamos resolver esse mal entendendo Se tem briga, tem amor Tem amor Discussões, isso é normal Não é motivo pra separar o casal O amor O amor não tem amor O amor não tem ponto final Não é motivo pra separar o casal Discussão Não é motivo pra separar o casal Mas se tem briga Mas se tem briga, tem amor Mas se tem briga, tem amor Discussões, isso é normal Não é motivo pra separar o casal O amor não tem ponto final Tchau 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 Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar E a decisão já foi tomada e eu não vou mudar de novo Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar, vai! Se outra pessoa se der vontade Veja na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás É o Cleidson, já tem DCN marcando presença E o Deodinho do G A relação Eu já sofri demais Então vai! É vodka eslova Eu pego um vodka eslova Baterina, chavone Alto escola, caçula Wilson, braz e caninha do G Desce o bode, Maracanã Jesus Tavares C.R.A. Camisaria Que adianta brigar se a gente não se entende E explico, mas você não toque a gente Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, é para sempre Meu coração Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai! Segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, eu volto atrás Vai! Não perde o seu tempo, segue o seu caminho Eu tô aqui pra frente Corrindo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Então vai! Segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira essa roupa Eu não volto atrás, eu volto atrás Vai! Não perde o seu tempo, segue o seu caminho Eu tô aqui pra frente Sucesso! E com o amor não se brinca Você perdeu o amor na sua vida Agora a idade pra ter recaído Infelizmente vai ter que ter Que o tempo passou pra você Vou te ver bater na minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você vai ter Vou ver seu orgulho, seu palma de lagar A sua arrogância, a tira já caída Vai sentir no peito, o amor que não mata Vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber O quê? Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Você pode escrever Você pode escrever Aluminium, luz do lar O melhor do mil do Brasil Para Vanderlei A sua arrogância, a tira já caída Vai sentir no peito, o amor que não mata Vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber E com amor da sua vida Que com amor não se briga Ai, 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 ai Bora, Viora! Na sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com amor não se briga Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Pode escrever! E ai, 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 ai